Olá, humanos, pequenos e grandões! Sabem que no deserto do Saara quase nunca chove, né? Esse dia é muito quente e a noite é muito frio. Aliás, onde fica o Saara? Resposta no final. Pois lá a paisagem é toda formada por colinas de areia, as tunas. Os homens do deserto são os nômades e se deslocam o tempo todo em dromedários, que são adaptados a pouca água e com patas enormes que não deixam afundar na areia. Ah, e quando tem água sob a areia, é possível plantar tabareiras. Aí temos um oásis. E um aviso, hein? Cuidado com o escorpião venenoso que se esconde nas tunas. E aqui está a resposta. No norte da África. Até o próximo fabuloso mundo do Zé K. Tchau, tchau.